a compécie pelo amor de deus mano e aí 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 a gente começa mais um vídeo top aqui no canal rapaziada esse vídeo rapaziada passou o carro do Batman são todos fumaças que era quebrado acho que era botão sei lá se é fumaça pra carai parecia um Civic quando acelera aqui na vendedorão tá muito da hora então compartilhe esse vídeo deixa aquele likezinho para fortalecer o canal tamo junto e bora ver os carros desfilando tem muito carro bonito nesse vídeo mano Rapaziada Que carro é esse, dourado? Ah, com o PS Pelo amor de Deus, mano Oh, olha que tá vindo Caraca Obrigado, viu, poste? Muito obrigado Você é burro, cara Nossa, olha o tamanho da Panamera e o Celta do lado, velho Eita Nossa, olha o tamanho da Panamera Nossa, olha o tamanho da Panamera Nossa, olha o tamanho da Panamera Caraca, a mina no toque, pessoal Agora pega esse taxi rebaixado Olha a cena, olha Olha a cena, olha Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, agradece o Itaú por isso aí. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha lá. Já viu, né? Dono de SI já chega. Oi, amor. É tudo igual. Dono de Mini Cooper, dono de carro francês. Tudo igual. Dono de SI. Qual? Amarelo. Ah, sério? Agora, para adivinhar? É, sei lá, um corcel. Aí, ó. Pega o neonzão. Pega o neon ali também. Olha o neon. Eu não fiz essa piada. Eu não. Foi você. Eu não fiz nada. Ó, o editor corta. Ó. Ó. Não tô. Tchau, tchau. Não tô. É... Ó, ó. Não foi o espirro, rapaziada, é que a Blazer ali é turbo, entendeu? Foi o espirro da turbina, entendeu? Nossa, boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você filmou o esportivo que passou aqui? Esportivo? Ah, você tá falando da Audi RS alguma coisa? Não, não. É o ponto T-Jet. Quem quer saber de mal de RS6 se tem um ponto T-Jet, irmão? Amor, calma, se atrapalha, desgraça. Ali você vai perder os dois carros. É o extrazinho. Vai perder os dois carros. É o extrazinho. Opa! Opa! Saita, briga, desgraça! Ó, bate-me, ó, bate-me. Ó, bate-me, ó, bate-me. E aí, ó, bate-me, ó, bate-me, ó, bate-me, ó. Ó, bate-me, ó, bate-me! Ó, não! Ó, bate-me! Porra, busão. Não vai? Puta, cê é bebe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Digamos, é acessórios, hein? Para-choque aí, toda linha de colisão. Só chamar lá. Vamos 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 lá. Que carro era aquele, sem ser o Golf GTI? Então, foi muito rápido, mas eu acho que era uma parati ou uma quanto, alguma coisa assim É difícil, velho Não, eu corri se eu estiver errado Quando você está certo? Não, 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 não Não, não, não E alcançou os incríveis 60 km por hora Opa! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho